E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje é top demais, vai ser estratégia com mineiro pra você chegar na Arena 7, chegar na Arena 8, Arena Lendária Galera, é monstro, se souber utilizar e se ligar nessa estratégia que eu tô trazendo pra vocês, galera Você que tem mineiro, vai ser pica das galáxias, valeu? Então vamos às batalhas que são monstros Chegamos na Arena, Level 9 contra Level 9, galera, vamos se ligar na estratégia do Douglas O maluco manda muito bem, entendeu? Agora ele tá com o mineiro dele São as primeiras batalhas que ele fez aí, testando o deck e foi com sucesso, cara Brotou a cabaninha lá em cima, né, dos Bárbaros, ele brotou aqui atrás o coletor e mais as arqueirinhas dele Isso aí, ó, tá indo bem, a parada tá sendo bem conduzida Aquela cabaninha lá dos Bárbaros lá é foda, mano, é difícil pra caralho Aqui o cara brotou a... a de... Goblins lá em cima também, ó, show Essa batalha vai ser forte, essa batalha vai ser épica, olha isso, já brotou o mineiro dele lá, ó Já deu um dano na torre do inimigo, show O mineiro deu um dano muito fraquinho, mas também se aumentar, filho, já era Já é apelão, imagina sem Repara que do lado de cá ele jogou os Bárbaros dele nível 10, cara Ele tá com essas carinhas aí, zoando o camarada E... jogou o gigante nível 7, o cara tá defendendo com o Valkyrie e com o Mago Olha isso, galera, vamos ver o que vai acontecer ali, ó Por quê, cara? Quando o cara jogar a cabaninha do outro lado Tu tem que inverter o lado do ataque, cara Não pode ser pelo mesmo lado que o dele, senão dá ruim Olha isso, ó, chegou na torre do camarada, jogou a princesa ali, ó Se você não tiver princesa, galera Testa o Mago, testa Mosqueteira, bola de fogo Vai testando aí, galera, entendeu? Até você achar o ponto certo aí, ó Show Já destruiu lá tranquilamente, fez 1x0 Galera, e o Tubarão tá recrutando Quem tiver acima de 2.800 troféus E tiver afim de fechar com a família Só bater lá na porta, valeu, galera? Então olha isso, já focou na torre principal O jogo tá bem conduzido, agora ele vai tacar pelo lado direito Vai esquecer o lado da cabaninha dos caras lá E agora ele jogou o gigante o quê? Jogou o gigante ali pela esquerda pra tancar, né? 60 segundos finais Vamos ver Ih, rapaz, o cara tem Spark Ô, monstro! Vamos ver ali como vai ser o desenrolar Jogou a Valkyrie ali, caralho, porradão E olha lá, jogou coisa no Spark Top, olha isso, já destruiu Ih, rapaz, tá vindo com tudo Malandro Jogou o gigante ali pra tancar O camarada congelou aqui a torre dele, olha isso Jogou os bárbaros ali Ih, 30 segundos finais Será que vai jogar os servos? Já era Já era aquele... Monstrão lá Foi de ralo Olha isso, jogou um mineiro lá, ó Ih, o corredor, jogou a Valkyrie Duas princesas na torre do cara Será que leva? Não levou Esse maguinho de gelo é chato pra caraca, malandro Ele não dá muito dano não Mas ele atrapalha muito, cara Na velocidade das tropas E olha isso, ó 1x0 Show de bola Na primeira batalha Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos pra próxima Chegamos aí, ó Agora ele pegou um level 8 Provavelmente, de repente Tem um... Corredor, né? Que a galera level 8 Tá chegando muito com o corredor Mas vamos ver Olha lá em cima, lá, ó Tem mago de gelo Tem princesa também O cara, olha isso Rapaz O bagulho tá doido Tá bonito ali, ó Ele já jogou o... Mineiro lá Pra destruir aquele... Pote de elixir lá, ó Pra poder ajudar na... Prejudicar, né? O camarada lá Olha isso, ele já tá indo de ralo já Ele jogou o mago Jogou... Cabaninha de novo Parece até o... Outro adversário, porra Vamos ver Jogou a princesa de um lado Jogou as arqueirinhas do outro Vamos ver o que vai acontecer, ó Galera A estratégia é essa, valeu? Jogou o gigante lá, ó E o cara jogou a princesa Caralho, tem um monstro Outro cupado Parece até que é... É o mesmo jogo, mano Mas vamos ver, ó Ele já brotou o corredor do lado de cada Direito Olha isso Já tá tirando de vida Jogou o mineiro Ih, cupado Aquela torrela ele vai de ralo Será? Vó Show Top demais, galera Eu me enfogo Porra, com essas estratégias Esses ataques top, mano Tá de parabéns, ô Douglas Agora o cara tá congelando ali, ó Já tá levando de ralo aquela cabaninha Show Brotou a valquíria ali Junto com o mago de gelo, né? Tá invadindo o território dele Vamos ver o que ele vai fazer pra defender Ih, rapaz Deixou acontecer Não defendeu, não Olha isso Mas olha do lado de lá Chegou na torre Jogou os servos dele Olha isso Tá indo com tudo, malandro Servo gigante Ih, cupado Será que vai levar a torre? Acho que vai, hein? Jogou o corredor Já era, galera Olha isso Que lindo Show 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 Caralho Muito top Essa batalha aí foi épica Ele não deu chance Pro Xing Ling Xing Ling nem conseguiu respirar Muito foda Olha isso Cara 60 segundos finais Batalha Ela tá ganha Pode ter certeza E veio com um monstro Veio com Valquíria por trás E aí tá aquela princesinha lá Ele jogou Os bárbaros ali Não deu certo Jogou o gigante Pra tancar Olha isso O gigante vai ganhar Duas porradas ali E vai de ralo E jogou os servos por cima Já era, cupado Vai conseguir defender E jogou aquele Choquezinho Mesmo assim Não destrói os servinhos dele E do lado de lá Ele já foi com o corredor Será que vai? E o cara jogou aquele Monstrão lá O Spark Vai explodir o corredor dele Vamos ver Essa explosão aí É muito top Só que ele demora muito Pra bater Olha isso Nem o mineiro Conseguiu destruir ele Show Chegou aqui na torre Ele tá com os bárbaros dele Nível 10 lá Será que vai pegar Valkyrie aqui? Olha isso O cara jogou a princesa E o Spark do outro lado Ele defendeu com os servos Top 4 segundos Já era, galera 2x0 pro Douglas Bem fácil essa batalha aí Porra, ele mandou muito bem Então, galera Vamos pra próxima Olha isso Chegamos lá Level 9 Versus level 9 3.087 troféus Contra 3.041 Vamos ver qual é o desenrolado Dessa parada aí Camarada lá em cima Tem mago de gelo Vamos ver essa parada aí Valkyrie é nível 7 Dificilmente o cara consegue chegar na Arena lendária Sem uma tropa Especial Essa lendária aí Mas vamos que vamos Vamos ver Jogou os servos por trás lá Já destruiu a Valkyrie O cara veio com bola de fogo Inteligentemente Rebentou ali Mas ficou um servinho por trás Pra dar porrada naquele Mago de gelo E tá indo Agora ele veio com o Mineiro Olha lá, galera Jogou o Mineiro Top Olha isso Vai dar um dano muito grande Na torre do inimigo Show de bola Já é, compadre É a mosqueteirazinha do inimigo Tá vendo aí Rapaz, gigante real Rapaz, que que é isso Malandro Vamos ver como é que ele vai defender Jogou os bárbaros Nível 10 ali Jogou a princesa por trás Olha isso Olha a distância que ele jogou a princesa Top Já na medida certa Pra ela cair Já Fuzilando Gigante real E o corredor Agora tá indo com tudo Ele jogou O canhão ali Inteligentemente Aquele canhão Foi, porra Foi top Agora a princesa focou na torre Mas ele jogou os goblins No lanceiro ali Ela conseguiu dar duas flechadas Ali na torre Top Show Aqui atrás ele brotou O gigante dele Nível 7 Esse gigante ajuda muito Cara Ajuda muito na estratégia Galera Upo o gigante de vocês Ultimamente ele não tem sofrido Nenhuma alteração Cara Pela suspensão Então upa nele E foca nele Cara Que ele combina com todas as estratégias Aí ó Tá indo com As arqueirinhas Agora jogou por trás Do mago Jogou o mineiro Entendeu E aqui tá do lado direito Lá A basuqueira do inimigo Lá focando na torre Olha isso galera A torre tá indo pro saco Será que vai? Vamos ver ó Show Top Galera Se ligou na estratégia Ele pegou o mago por trás Geralmente a galera costuma colocar direto na torre Então tem que se ligar nesse detalhe galera Valeu? Tem que prestar muita atenção nisso Já focou na torre principal Tá dando um dano muito grande Cara Aí agora ele o que? Ele não é olho grande Ele tá indo por etapa Agora ele jogou pela direita O cara brotou lá O gigante real Que tá vindo junto com o mago de gelo Jogou em cima do mago de gelo Os bárbaros Será que vai conseguir defender? Vamos ver Gigante real ainda tá com bastante vida Não Conseguiu defender Top Show 30 segundos de finais E aqui tá Olha isso Olha agora o que ele fez Jogou Mineiro Jogou o corredor Tá focando na torre principal Será que vai derrubar? O cara foi com bola de fogo Show E do lado de lá Ele jogou o gigante dele Nível 7 Galera Muito top Mineiro focou ali na torre Não vai conseguir derrubar Mas deixou com muita pouca vida E do lado de cá Olha isso E jogou o Mineiro de novo lá Com o corredor Ignorou aqui O gigante real Destruiu a torre dele Olha isso galera Show Show de bola 2x1 na morte súbita Galera É impressionante esse deck E se liga na estratégia Que o Douglas tá utilizando Valeu galera Pra você ter sucesso Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau